A Magali é... A Magali? A Magali é demais, cara! Eu não sei como é que eu não saquei ela antes. A Magali é bonitíssima, mas você, a Magali, cara, fica mais pra geléia de mocotó com chocolate, né? É, mas é por isso, por isso que a gente se dá tão bem. É que a diferença põe um sal na coisa. Aliás, ela me chamou pra uma festa na sexta-feira, e você sabe que festa de Magali não fica... Não, não. Diz que a Madonna era muito afim de ir numa festinhas dessas, sabe, Léo? Mas a mamãe não deixa pra ela ir. É, porque tinha sexo demais. Não, não, não. Mas conta aqui pra mim, na verdade. Tá rolando um clima mesmo entre você e a Magali, cara? Não, cara. Mocotó com limão. E mocotó? Vamos nessa, tá na hora da aula. Vamos nessa, vamos nessa. Depois bota na conta aí, bota na conta. Pai, pai, não sei que é pior hora pra te dizer isso, mas eu te avisei. Podia esperar que o Léo ficasse com qualquer uma. Acho que é o Magali, minha amiga. Dupla traição, minha filha. Você não pode ficar assim, Tainá. Você tem que ir lá agora. Não. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá tão esquisito. Minha filha, vai lá e roda a Baiana. Você não pode ficar aqui esperando. Não. Eu prefiro pensar mais um pouco antes de fazer qualquer coisa. Olha, ele não falou nada não, tá? Mas deu pra sentir pelo jeitão da Tainá? Que ela mordeu a isca direitinho, Magali. Ótimo. Agora parte 2, a missão. Isso, a gente vai Natal festa juntos, né? Sexta-feira. Ai, meu amor, você fica linda de quatro olhos. Bom, vamos lá, gente. Olha, hoje a aula vai ser o seguinte. Respiração, tá? Luísa já sabe, tá bem também, né? Não? A gente tá fazendo essa aula por causa do Lucas. É a seguinte aula, respirar aqui. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. 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 Isso aí, isso aí. Tô bem lá e não, hein? Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E você vai virar um sentador. Vamos lá! Uh! Vamos melhorar a pirata, hein? Está bom, é bom! Vamo lá, galera! Vamos lá, vamos lá! Mandar aqui na orelha para o West para a strata. Vamo lá! Vem com o botão de pés! Vem com a regiça! Vamo lá! o que eu gosto de ver eu me sentir como você é me eu me fico com o meu me desfilei você me faz meu corpo então me diga o que está na sua mente você é o meu amor o 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 que é isso? O que é isso?